Vamos começar com o América e o Teóflotone, que está na sua pré-temporada aí, montando o elenco dos treinamentos. Treinamentos que começaram na terça-feira da semana passada. O time treinou durante toda a semana, até no sábado. O sábado o time fez um jogo treino lá em Freigaspar e venceu o sub-20 da Associação Esportiva Teóflotone, da ETO, por 2 a 0, né? 2 a 0. O América venceu esse jogo treino 2 a 0 no sábado lá em Freigaspar. Tá? Ontem teve folga para os jogadores e hoje às 3 da tarde o time volta a treinar lá no Automóvel Clube. 3 da tarde hoje o América volta aos treinos lá no Automóvel Clube. É o América se preparando e novos jogadores chegando aí, novos jogadores chegando aí. Lógico, vamos lá acompanhar o treino e saber como é que andam as coisas do América de Teóflotone. O time fez um jogo treino no sábado, cara. É, a expectativa é que hoje, né? Já foi anunciado que hoje chegue mais jogadores que vão integrar o grupo e provavelmente sejam titulares do time, né? Na disputa desse campeonato, né? Inclusive o goleiro Glycon estava previsto para chegar nesse final de semana ou não mais tardar hoje. Eu vou lá no treino hoje para saber como é que está a situação e tomara que o Glycon tenha chegado sim para integrar o mais rápido possível esse grupo, né? O goleiro Glycon. Principalmente o goleiro, né? Que tem um treinamento específico para ele, né? É um treinamento mais puxado, né? E a gente sabe que goleiro, se você ficar muito tempo parado, ele acaba perdendo a forma, né? Exato. Então aí agora tem essa semana aí. Na verdade, no Automóvel Clube, né, Helder? Está tendo mais treinos táticos, né? Físicos. É, táticos e físicos, alguns posicionamentos com bola, né? Porque o espaço lá no Automóvel Clube não tem um campo com dimensões oficiais, né? Exato. Então, o primeiro trabalho em campo de dimensões oficiais foi no sábado lá em Freigaspar, quando a América venceu esse jogo treinando por 2x0, sub-20 do Baiato. Mas isso é só enquanto eles agitam os campos para treinamento, né? O América deve treinar em alguns campos aqui pela região, né? Freigaspar é um deles. E assim que o América, o Nasser Matos estiver prontinho no gramado, o time vai estar treinando por lá também. Bem, lembrando que o gramado está sendo cuidado, o pessoal está tomando conta lá e o mais breve possível o gramado vai ser liberado para os trabalhos do América lá no estádio Nasser Mata. Na verdade, o estádio todo tem que ser cuidado, né, para a estreia do América no dia 7 de agosto, tomara que dê tempo. Hoje, dia 11 de julho, falta menos de um mês, né? Cerca aí de 26, 27 dias para a estreia do América. Então, o tempo urge e o América correndo contra o tempo para colocar esse time em campo na ponta dos cascos para estrear contra o Montes Claros. Mas agora é o Norte, contra o Norte lá de Montes Claros, viu, Chico? A SAF do Norte, né? A SAF do Norte, exatamente, exatamente.